Lágrimas de homens são sentidas E as das mulheres sentidas Pois não concebem o almoço que elas têm São lágrimas sinceras Derramadas interiormente Que calam fundo na gente Traduzindo a saudade de alguém lá de mar E os homens são sentidas E as das mulheres sentidas Pois não concebem o almoço que elas têm São lágrimas sinceras Derramadas interiormente Que calam fundo na gente Traduzindo a saudade de alguém Amor, deixe-me de infandidade Eu deixe o nome, deixe-me de claridade Que fiz a sua vaidade Trabalhava tanto tudo aquilo que vivia E as das mulheres sentidas E nem me sento na fortuna Procurem de minha vida Nela nada Eu deixe o nome, deixe-me de claridade Eu deixe o nome, deixe-me de claridade Assim, deixe-me de claridade Vem o almoço que eu州 E o relavo Eu deixe o nome, deixe-me de claridade Por que os homens estão E as shit-tei-me e da sua cabeça E as jovens se revist E a sua mesa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL